Bom, para poder salvar o arquivo, eu recomendo que você crie uma pasta com esse arquivo, antes de você pegar e colocar dentro do AAMS. Dentro dessa pasta que você criar, ele vai jogar os arquivos masterizados já. Então observe que aqui ele vai ter, para mim, ele me deu uma masterização para CD, me deu uma masterização para plataformas caso eu queira, ele me deu 16 bits, 24 bits, 32 bits e uma masterização para CD. Provavelmente vai ser resolução dinâmica e também tem isso, a loudness, tá bom? Então a gente pode ouvir agora tudo. Ele me deu também o preset que ele fez, ele criou para mim o preset e aqui a minha mix. Vamos ouvir? Está mais saturado o meu grave, né? A caixa. Então, vocês viram aí a diferença que esse programa faz, tá bom? Realmente vale a pena a gente ter um programa principalmente gratuito, não recorrer à pirataria. Muito obrigado a todos que participaram do curso. Até breve, uma próxima oportunidade. E aí Obrigado.